Música 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 Eita louco! Recordar é viver! Recordar é viver! O samba na terra da garoa Eu estou aqui com o estreante da Leandro de Itapera O voz oficial, nosso querido intérprete Vini Machado Diretamente de Porto Alegre Para o Carnaval de São Paulo É isso aí! Primeiramente é uma honra, Vini Machado, muito obrigado Como que é defender a primeira voz Da Leandro de Itaquera Ou seja, animar o pessoal com seus cargos E não deixar a escola cair Então você que tem essa função E vem do OEMI Para trazer a Leandro de volta especial Caramba, eu fiquei muito feliz Só essa chuva que estragou um pouquinho Mas eu estou feliz de verdade Comunidade maravilhosa Nem sei o que eu ia dizer Eu sei que as pessoas estão me tratando muito bem aqui em São Paulo E com certeza eu vou dar o meu melhor Para que a Leandro de Itaquera super especial A Leandro de Itaquera fala da Alas Baianas e 100 anos do samba E o samba está unindo o estado Você veio de Porto Alegre Está aqui em São Paulo muito bem recebido Então é trabalhar firme e forte Para trazer a Leandro de volta especial Para o ano que vem você está no especial com a Leandro É, eu vim de longe Na verdade eu já cantava na Grande Rio antes Eu sou lá de Porto Alegre Estou muito feliz Não conhecia muito o Carnaval de São Paulo E agora estou conhecendo principalmente as pessoas Gosto de conhecer as pessoas Quem é quem Quem não é quem Para a gente fazer aquela amizade Principalmente o Carnaval Primeiro é amizade Depois é o resto Então muito obrigado pela moral de vocês aí De estar dando essa moral de falar aqui E eu estou muito feliz Valeu Perfeito Recordar a viver O samba na terra da garoa Por que? A melhor escola do samba É a sua Recordar a viver Nota 10